Este ano, a Mostra PUC promoveu o primeiro Mostraí. O projeto é um concurso onde os universitários enviaram seus trabalhos em vídeo, fotografia ou histórias em quadrinhos para concorrer a prêmios. Vamos conversar agora com a Luísa Gapo, que é estudante de cinema da PUC e é uma das organizadoras do concurso. Luísa, qual o principal objetivo do Mostraí? O principal objetivo do Mostraí é justamente divulgar o trabalho artístico universitário. O universitário muitas vezes não tem como ficar produzindo aquilo constantemente, porque tem que estudar, tem que estagiar e não necessariamente dar uma renda ao trabalho que ele está fazendo. Então o objetivo é poder divulgar, é ter um espaço para ele poder produzir e poder mostrar esse trabalho e de certa forma ser recompensado por isso. E o que mais surpreendeu nos trabalhos deste ano? O que mais me surpreendeu foi a variedade, de como as pessoas trabalharam a temática da Mostra, que é o compromisso com relações mais humanas. Tanto no sentido de variedade de pessoas, eram todos universidades muito diferentes, cursos muito diferentes. Então o que me surpreendeu foi isso, ver como vários artistas, várias pessoas com muita sensibilidade, mas que tinham histórias diferentes, lugares muito diferentes, com trabalhos muito diferentes. O que você diria para quem tem um dom artístico, mas não acredita muito nesse talento? Assim, eu ia dizer que apesar de tudo que a gente vê, a gente vê numa sociedade que não valoriza o trabalho artístico, apesar do que os nossos pais dizem, que os nossos amigos dizem, os professores dizem, a gente tem que investir nisso, assim. Meu Deus, o pessoal está tocando. A gente tem que investir nesse trabalho, apesar de tudo que a gente escuta, que a gente tem que aproveitar. Porque se você tem essa sensibilidade, se você tem esse dom, você tem que investir nele, você tem que usar ele para viver disso, ou simplesmente para mudar as coisas ao seu redor. Obrigada, Luísa. Conversamos com o Luísa Gapo, que é estudante de cinema da PUC e organizadora do Mostra aí. Thaís Gripe para o especial Mostra PUC 2014. Obrigada, Luísa.